Gente, olha que momento, ó, está diante da estátua do Padre Cícero, aqui no horto, mostra aí, ó, de pertinho ele aqui, ó, gente, é uma emoção, gente, é uma emoção, ó, eu tinha que usar o boné por conta do sol que tá rolando aqui, ó, a bengala ali, ó, se você passar por aqui a bengala três vezes, uma graça vai alcançar na sua vida, pois, ó, siga-me aí, ó, passar aqui bem a bengala, passar três vezes, ó, vou aumentar aqui, ó, primeira vez, segunda vez, e a terceira, que meu Padre Cícero me abençoe, que eu consigo, pelo menos, uma graça do emprego, meu Padre Cícero, me ajude nesse momento, olha a visão, no Museu Viva Ali, Olha, ó, o momento ali do Té-Eférico, daqui a pouco eu vou pegar aí de novo, na volta, e ali a visão de Joazel do Norte, ó, pra vocês verem aí, ó, com exclusividade só pra nossa TV Web, DSR TV Brasil e Web TV São Paulo, se você ainda não é seguidor nas nossas redes sociais, acesse nosso canal, youtube.com.br, c, barra TV Web, DSR TV Brasil e Web TV São Paulo, no Instagram, instagram.com, barra TV Web, DSR TV Brasil, no Face, facebook.com, barra TV Web, DSR TV Brasil e Web TV São Paulo, tá certo? Aí, ó, aproveitar aí os momentos aí, ó, mostrando o Juazeiro, mostrando o Horto, meu Padre Cícero, tudo da terra do nosso Padre Cícero aqui, pra você, ó, com exclusividade, pra TV Web, DSR TV Brasil e Web TV São Paulo, essa é a série de reportagens do programa Roteiros do Caribe Especial, Juazeiro do Norte, aqui na Cunha do Horto, né? Pois é, eu fico por aqui, e espero no próximo programa Roteiros do Caribe Especial. Tchau, tchau, pessoal. Ó, lembrando, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, aqui em Juazeiro do Norte, também, eu vou fazer uma matéria especial pro nosso programa Roteiros do Caribe, mostrando a pausação, mostrando tudo pra vocês. Então, não percam o nosso programa, dia 4 de outubro, aqui, pela nossa TV Web, DSR TV Brasil e Web TV São Paulo, a reportagem completa do encerramento da festa de São Francisco, lá no bairro franciscano, aqui em Juazeiro do Norte, com a nossa TV, ótimo dia a todos, e até a próxima. Tchau, pessoal. E...